Olá galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, segundo o bilionário mexicano Ricardo Salinas, todos somos vítimas de fraude fiduciária, devendo comprar Bitcoin para escapar dessas garras que conduzem à pobreza. Figurado entre os três mais ricos do México em lista de bilionários, Ricardo é o primeiro bilionário mexicano a dar apoio ao Bitcoin como moeda. Segundo ele, em uma entrevista recente, o Bitcoin é certamente melhor que o ouro e suas lojas já aceitam a moeda digital como meio de pagamento. Ou seja, ele entende que o Bitcoin cumpre funções básicas de dinheiro ao ser uma reserva de valor e meio de pagamento inovador. Mas segundo a sua participação no Bitcoin 2022, o seu entendimento sobre o assunto vai além dessa simples compreensão. Uma realidade vista nos últimos dias pela comunidade que acompanha o evento Bitcoin 2022 é que essa tecnologia é o destaque unânime desde bilionários a pessoas comuns. No caso dos bilionários, o evento contou com a participação de Michael Saylor, Ricardo Salinas, entre outras figuras mais, dando o tom de que muitos estão interessados na tecnologia. Saylor, o CEO da MicroStrategy, chegou a declarar que após o evento vai focar mais em Bitcoin. E essa é uma visão compartilhada pelo bilionário mexicano que chegou a pedir que as pessoas presentes no evento comprem Bitcoin e vendam suas altcoins. Vale o destaque que o market cap das criptomoedas, segundo o Coingecko, mostra que o Bitcoin detém apenas 39% do valor de mercado avaliado em 2 trilhões. Para Ricardo Salinas, essa visão é importante, visto que fomos vítimas da fraude fiduciária durante todo o século. Assim, ele indica que as moedas nacionais emitidas por bancos centrais são um problema que deve ser enfrentado antes que os mais pobres sejam exterminados. Segundo ele, há séculos o Estado se desvencilhou da religião em um movimento que retirou o controle religioso da população e deixou que cada pessoa siga a sua crença individual. Contudo, com o dinheiro isso não é possível ainda, visto que a moeda estatal é comumente tratada como curso forçado. Salinas traçou esse paralelo em sua palestra no evento, indicando que a religião fiduciária tem sacerdotes grandes em sua defesa e não aceitam hereges, ou seja, pessoas que discordam de seus sistemas. O bilionário ainda falou que o próximo passo do controle estatal financeiro sobre as pessoas já tem até nome, que é a CBDC, no caso do Brasil, chamada de Real Digital. Para ele, essas moedas digitais de bancos centrais serão ainda pior que o dólar, devendo as pessoas comprarem Bitcoin. Para o seu patrimônio pessoal, ele já adquiriu 60% dos seus estimados 12 bilhões em Bitcoins, informação revelada também durante o evento. E bom pessoal, o Salinas disse tudo, né? Bom, comenta pra gente o que você achou a respeito desses pontos que foram traçados por ele.